Os preços do café dispararam no Brasil. Entre os motivos estão a alta do consumo e problemas climáticos em importantes países produtores. A comentarista de agro, Kellen Severo, traz os destaques. Os preços do café arábica no Brasil registraram até abril um aumento de 12,8% e o do café conelou um 26,8% no mercado brasileiro, com a saca de 60 quilos sendo negociada por mais de mil reais. A alta é influenciada pela valorização da comode no mercado internacional e reflete escassez de oferta e um consumo aquecido. Problemas climáticos em países produtores também contribuíram para a redução de estoques e o aumento da demanda pela bebida favorece um aumento positivo de preços ao cafeicultor. De acordo com o escritório Carvalhais, especializado em mercado de café, o consumo diário de café nos Estados Unidos é o maior em 20 anos. O Brasil, segundo o maior consumidor mundial, registrou alta de 5% na demanda de café solúvel só no primeiro trimestre deste ano. Agora, além do consumo aquecido, os problemas climáticos em países produtores importantes, como é o caso do Vietnã, contribuíram para o aumento da busca pelos cafés brasileiros. O avanço da demanda internacional levou ao crescimento das nossas exportações, com alta de mais de 40% no primeiro tri deste ano. 12 milhões de sacas de café foram embarcadas. O Rabobank aponta que a alta dos preços do café e uma leve queda nos custos de produção com fertilizantes geraram a melhor relação de troca dos últimos anos, ou seja, são necessárias menos sacas de café para comprar uma mesma quantidade de adubo. Com menor custo de produção e a cotação em alta, o cafeicultor tende a desfrutar de melhores margens no campo. Para o Jornal da Manhã, Kellen Severo. Obrigado.